A gente está fazendo uma viagem, vamos mostrar em quatro episódios o que é que você tem que fazer quando estiver em Santarém e quiser ir de automóvel para a Floresta Nacional do Tapajós. Isso em quatro episódios. No episódio de hoje, a gente vai mostrar essa ligação, esses 75 quilômetros entre Santarém até chegar à Flona. Muita aventura para você, turismo de experiência, espero que você goste. A Flona, a Floresta Nacional do Tapajós, se transformou num destino bastante procurado pelos turistas internacionais. A Flona, antes de ela ser descoberta pelos brasileiros, ela já era consumida, apreciada pelos turistas estrangeiros. E hoje o nosso plantel aqui, ele é meio internacional, porque o William, embora seja da região, ele mora em Londres, ele e a esposa dele, a Adriana, está lá atrás. Olá, pessoal. Só para apresentar o plantel para vocês... Logo para o nosso canal. Exatamente. A Rebeca, filha de uma amiga nossa e a minha mulher que está aqui atrás. É essa turma que vai ficar esses quatro episódios com vocês, para que vocês possam acompanhar aquilo que muita gente faz. Porque tem pessoas que optam de chegar a Flona pelo rio, mas também aqueles que, uma vez estando em Santarém, optam por utilizar o automóvel para chegar pela BR-163, para chegar até a Floresta Nacional do Tapajós. Essa aqui é a entrada, a primeira entrada para a Belterra, né? É, mas é o seguinte, não é nessa aqui, não. A gente vai, tem a primeira entrada, né, que é a principal e tal, passa daqui para, em alguns quilômetros na frente, a gente entrar para a direita. Portanto, essa é a dica muito importante para quem quer fazer um caminho sem maiores problemas. Olha só aqui, essa anotação aqui, Aramanaí. Cerca de dois quilômetros depois, a gente já faz essa curvinha aqui para a direita. A gente está na estrada asfaltada, que vai até quase, ela é toda asfaltada, até quase Aramanaí, uma das praias muito famosas aqui da nossa região. E olha aqui, você pode ver nesse portalzinho aqui, que diz que Aramanaí fica a 18 quilômetros, né? A 18 quilômetros e tal. A gente vai, vai nessa direção, vai embora. E se você tem observado um dado bem interessante aqui nas margens dessa estrada, que é exatamente a visão que a gente tem de castanheiras, né? Porque hoje essa área aqui, você deu espaço à mata que era fechada para as plantações aqui de soja, aqui nessa região aqui. Mas as castanheiras, parte delas foram mantidas, né? E que é uma visão bem curiosa. A gente vai ver muita castanheira também na estradinha lá, que dá acesso à flona. Aqui as placas já dizem que nós estamos perto. São Domingos, Maguari, Jamaracuá. Nós estamos já bem perto. Ali para frente, bem aqui naquelas placas, onde aquele carro está dobrando à esquerda, para lá nós vamos também. Aqui sim já começa a nossa aventura. Vamos entrar na, olha só, aqui nas placas aqui, dobra à esquerda, estrada de chão batido. É indicação de que nós estamos no caminho certo. Floresta Nacional do Tapajós. Nessa entrada aqui, a gente se depara com plantio de soja, de milho, essas coisas todas. Mais para frente não. Lá sim, a floresta impera. Olha, aqui, uma vez aqui dentro da estradinha, que leva até a flona, não tem nenhum tipo de pegadinha. Você naturalmente chega aonde você quer ir. Existem poucas placas, mas o suficiente para você não perder o rumo. Então assim, onde tiver uma bifurcação, certamente lá vai ter alguma coisa dando a ideia ou indicando que você está no caminho certo, né? Bom, essa aqui já é a placa indicativa de que nós estamos por chegar à Floresta Nacional do Tapajós. com a placa aqui do ICMBio, do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Estamos chegando aonde nos interessa. Só que agora nós vamos parar numa praia que fica antes da flona, que é exatamente em São Domingos. a gente está vendo aqui um lugar para nós entrarmos. E eu estou vendo ali para a direita, mas não aqui, que tem já uma praia aqui para a direita. A gente está aqui atrás da praia de São Domingos. Não estava nos nossos planos, mas era algo que era possível de acontecer. Nós estamos já... O mês de janeiro e o inverno já começou aqui nessa região. Portanto, se a gente se deparar com um dia chuvoso, não é problema. Mas não vai ser isso que vai tirar o nosso ânimo para conhecer aquilo que a gente veio fazer aqui. Só para dar uma referência aqui, quase que em frente à Escola Divina Providência, olha só. Nós chegamos até o ponto do pão. E aqui nós ficamos sabendo, aqui inclusive tem laranjinha, chopão e tal. Legal, um negócio bem regional aqui. Encontramos um garotinho que nos deu a informação de que aqui atrás da comunidade, desse lugar aqui, fica a praia de São Domingos. E é para lá que a nossa equipe vai agora, né? Esse garotinho aqui que nos deu a informação. Como é teu nome? Nildo. Sílvio. Sílvio. Normalmente as pessoas vêm por aqui, é? Para tomar banho lá? É, muitas vezes. Só que não vem muita gente por aí, não. Por que não vem gente por aqui, quase? Porque eles, tipo, não conhecem quase aqui. Não conhecem o caminho, né? É. E se eu te contar que foi tu que nos salvou? A gente estava atrás da praia de São Domingos e a gente não sabia onde é que entrava. Tu salvaste a nossa expedição. Foi, na verdade. Tu tem quantos anos? Tenho 13. 13 anos, beleza. Teu pai? Não sei o meu irmão. Teu irmão? Legal. Vamos descer aqui então, tá? Tá bom. Para atravessar você tem que pedir a intervenção aqui de um canoeiro, um catraeiro em Hater do Chão. Aqui é canoeiro. E contrato o canoeiro para atravessar a equipe, né? O pessoal que vem participar de uma expedição como essa que nós estamos fazendo aqui agora. Passamos aqui na frente de uma carro tradicional aqui da Flona e tal. E aí, pessoal, beleza? Bacana? Olha o Silvio aí. O Silvio é esperto pra caramba. Já se ligou na parada. Ele acha que vai fazer a gente... Vai fazer a travessia pra gente lá. Vai fazer a gente lá. Vamos... Chegamos do outro lado do rio, aqui na praia. Chegamos. O Silvio agora vai mostrar pra nós a praia. O Silvio agora vai mostrar pra nós a gente lá. O Silvio agora vai mostrar pra nós a gente lá.